A Câmara Municipal da Barquinha e o Grupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha desenvolvem atualmente um projeto de empreendedorismo na escola, uma iniciativa que conta ainda com a participação da Nersan e da Tagus Valley, que teve na manhã da passada terça-feira a sua apresentação pública. O projeto envolve cerca de uma centena de crianças das escolas do Conselho que estiveram no Centro de Negócios da Barquinha, onde visitaram duas empresas, a Confersol, Produtos Químicos S.A. e a Espaço Mecânico S.A. A recepção dos jovens empreendedores prosseguiu depois com uma deslocação ao balcão multisserviços da loja do Cidadão de Vila Nova da Barquinha, a seguida de uma sessão nos espaços do Conselho, onde marcaram presença os parceiros do projeto, empresários e professores. O presidente da Câmara da Barquinha, Fernando Freire, abriu a sessão. Depois de visitarem a zona industrial, o Centro de Negócios Vila Nova da Barquinha, depois de algumas turmas irem à loja do Cidadão, aonde aprenderam a construir ou a registrar uma empresa, vamos entrar hoje aqui no Salão da Obra, numa cerimônia de boas-vindas e de algumas apresentações. Por isso, primeiro de tudo, muito obrigado pela vossa presença, vou deixar o discurso para final, o meu discurso, no fundo, que será para encerrar este ordem de trabalhos, e desejar-vos as boas-vindas, desde já, e vou passar aqui também à vossa diretora do agrupamento, que vai dizer umas singelas palavras, está bem? Bom dia a todos. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, à Câmara Municipal da Barquinha, o facto de nos ter oportunidade deste momento. É para vocês, sem dúvida, extremamente importante. Será seguramente algo, um marco importante na vossa vida, que vocês não esquecerão. São de momentos como este que nós vamos começando, vamos iniciando um percurso, para que mais tarde consigamos ter sucesso. Depois, não podia deixar de frisar os nossos parceiros mais diretos neste projeto, pelo acompanhamento, pela toda a colaboração que nos tem emprestado, que tem sido, sem dúvida, extremamente importante, Tagos Vale e Nessan, portanto, têm estado sempre connosco em todos os momentos. Depois, há também uma equipa mais alargada, composta pelos vossos professores, e também por elementos da autarquia, que têm estado sistematicamente a construir toda esta iniciativa. Para vós, eu penso que é assim que nós construímos o futuro, começamos a aprender fazendo. Tudo isto vai proporcionar-vos, sem dúvida, o espírito de empreendedor, o espírito de iniciativa, a criatividade, que mais tarde vão ser ferramentas extremamente úteis para que vocês consigam ser cidadãos proativos. É disso que nós precisamos, de gente capaz de intervir, gente de lutar contra a diversidade, gente de conseguir transformar o mundo. E eu penso que vocês são precisamente a nossa esperança, são os jovens que vão transformar este mundo num mundo melhor, um mundo em que todos conseguimos transformar em mais valias e em muito sucesso. Espero que esta iniciativa seja extremamente enriquecedora para vós, e creio que será, pela forma como vocês estão entusiasmados neste processo, e desejo os melhores sucessos no projeto. Posso só aproveitar já agora para saudar o Sr. Presidente. Muito bom dia a todos, aproveito então a oportunidade para felicitar a Câmara de Vila Nova da Braquinha, por esta iniciativa, por marcar este momento. A Fim da Inter-Pincipal do Médio Tejo, já há algum tempo que vem trabalhando na área do empreendedorismo, julgamos que esta é uma área muito importante no atual contexto do nosso país, e portanto, sensibilizar toda a população para a questão do empreendedorismo, nomeadamente as camadas mais jovens, é extremamente importante, eu penso que isto vai marcar o vosso percurso académico, vocês hoje, crianças, estão a aprender, e um dia, como toda a gente, vão ter que trabalhar, e isto será um marco para vocês, para um dia mais tarde, quando tiverem que eventualmente trabalhar, não pensarem só em trabalhar para outros, pensarem eventualmente que era o vosso próprio posto de trabalho, que era a vossa própria empresa, e portanto, vão ter a oportunidade de experimentar, vão ter a oportunidade de conhecer, e serão dados instrumentos e ferramentas para que o possam fazer, e um dia mais tarde poderem ter esta possibilidade, e eventualmente gostarem, e terem orgulho e prazer de formar a vossa própria empresa, trabalhando em equipa, sozinhos e também em equipa, portanto, mais uma vez, saudar esta iniciativa, saudar a Câmara Municipal, saudar o corpo diretivo da escola, e também os professores, porque sem os professores, não é possível fazer este tipo de atividades, portanto, há aqui uma palavra de agrado e de saudação, portanto, também aos professores, porque tem que ser deles a iniciativa, e às vezes não é fácil conciliar as atividades que as pessoas têm, e eu sei porque a minha mulher também é professora, e sei às vezes as dificuldades que as pessoas têm em termos de carga horária, portanto, uma palavra de apreço aos professores por tomarem esta iniciativa e vestirem esta camisola. Em primeiro lugar, quero agradecer à direcção do grupamento de escolas e aos seus docentes o vosso empenho neste projeto, sem ele, hoje, não estaríamos aqui. Bem, ágil para compreenderem que a relação entre a educação e o mundo do trabalho tem de estar presente em todos os patamares do sistema educativo, e hoje, de facto, estão a trabalhar. Educação é trabalho, trabalho é educação. Em segundo lugar, quero agradecer ao representante das empresas do Centro de Negócios Filadão de Albarquinha, que permitiram em loco que os alunos visitassem esta manhã os lugares onde diariamente laboram. Um agradecimento especial ao Engenheiro Manoel Lourenço, administrador do Espaço Mecânico e à Doutora Cristina, administradora da Confersol de Produtos Químicos e S.A. Bem-haja pela envolvência também neste projeto. Em segundo lugar, quero dizer que o projeto tem, entre outros, os seguintes objetivos. Despertar o gosto pela iniciativa empresarial, envolver os jovens e a comunidade empresarial num processo de aproximação e motivá-los a continuarem os seus estudos em áreas profissionais e tecnológicas. O projeto desenvolverá conceitos como a apetência pelo trabalho e a equipa, o espírito de iniciativa, a criatividade, a autonomia, o sentido de responsabilidade, a solidariedade, a partilha e a responsabilidade social. Este é um projeto válido que envolve o município, o grupamento de escolas e, claramente, os seus professores. A Associação Empresarial Nersan, a Tagos Valley e o Centro de Negócios da Nova da Briquinha. O que custa tantas vezes entre nós é reconhecer que, afinal, há coisas que funcionam bem e, quando isso acontece, há um mando de silêncio. No que o nosso município diz respeito à nossa escola, funciona bem, tem excelentes condições, é um lugar de aprendizagem onde existem meios para construir o conhecimento, que é exemplo do Centro de Entregado de Educação e Ciências. Importa, pois, interiorizar atitudes, promover valores universais e adquirir competências, formar jovens e cidadãos críticos, conscientes, participativos, como este que hoje aqui apresentamos. Num tempo em que renom lógicas de coisas simples, de economia, em que tudo gira em torno do binómio custo-benefício, importa recordar que os jovens são o recurso mais valioso desta instituição a que chamamos de nação. Portugal deve ser competitivo, Portugal deve ser solidário. Para os jovens que iniciam este projeto, recordo que o futuro não é nada de vazio que nos é oferecido. O futuro é aquilo que cada um de vós quiser que seja e for capaz de construir. A nossa vida devemos ter paixão pela inovação, coragem e confiar nas nossas competências e respeitar os outros e as suas capacidades. Com este projeto iremos promover o viver de empresas em ambiente escolar. Uma sala ampla onde funcionarão várias empresas e os cursos serão partilhados. Exemplo, uma recessionista para várias empresas, custos de água, luz, telefones, internet, instalações, custeado por todos, chamados custos divididos, iniciativa ao trabalho em grupo, permitindo assim economizar recursos, trocar ideias e aumentar a produtividade. É um desafio grande que vos é feito neste projeto. Com este projeto iremos no final do programa atribuir um prémio Municipal de Empreendedorismo. Afinal, vamos atribuir um prémio ao melhor projeto da Escola de Nova Braquinha. Por isso, meus jovens, força, mãos à obra. Muito obrigado e força. Obrigado.